Esse tipo de campeonato, não é a primeira vez que a gente disputa, a gente já tem um planejamento para isso. Mas a preocupação maior mesmo é com o curto tempo que tem de um jogo para o outro e a gente tem atuado mais em cima de contusões, essas coisas, porque o intervalo é pequeno mesmo. E a nossa função mesmo é de estar colocando o atleta à disposição do treinador na melhor condição possível. A preocupação mesmo é atuar em cima dessas contusões, como é um jogo muito truncado, o sul-americano é assim mesmo, então são mais traumas e a gente faz com que o atleta esteja apto em cima disso.